Bem no centro da cidade, uma das vias mais movimentadas de São José. A Rua Euclides Miragaia carrega uma homenagem a um joseense estudante de direito marcado na história do Estado de São Paulo. Desde a década de 1930, bem no início de 1930, já estavam ocorrendo várias revoltas, vários protestos no Brasil todo. E no dia 23 de maio de 1932, teve um evento em São Paulo, um protesto, no qual o Euclides Miragaia era estudante de direito, ele estava em São Paulo por conta disso, ele também trabalhava no cartório do tio dele lá. E ele, junto com outros estudantes e junto com várias outras pessoas que estavam lá em São Paulo, participaram desse movimento no dia 23 de maio. Para entender o peso da homenagem, é preciso conhecer o momento político do país. A Revolução de 1932, em São Paulo, foi um conflito contra a nomeação de Getúlio Vargas à presidência, que aconteceu dois anos antes. Era uma resposta do Estado à centralização de poder. Euclides Miragaia foi um dos quatro estudantes que ficaram conhecidos como mártires de 1932. Eles participavam de um movimento contra o governo do então presidente Getúlio Vargas. A morte, durante uma manifestação, transformou esses nomes em símbolos da Revolução Constitucionalista. No dia 23 de maio de 1976, foi inaugurado um monumento erguido próximo ao banhado. O memorial relembra o nome de cada um deles. Martins, Miragaia, Dráuzio e Camargo. Ele, por ser jovem, por ser estudante de direito e os outros três que também morreram junto dele, tiveram uma posição de destaque na mídia, por, assim, terem, vamos dizer, perdido a vida pelo país, não é? Então, o nome dele e dos outros três que faleceram junto com ele naquele momento, porque outros acabaram morrendo também depois, em decorrência desse evento, desse protesto, começaram a se chamar a atenção para essa Revolução de 1932. Porque se queria o quê? Tirar o Getúlio Vargas, que estava no governo provisório, para fazer uma nova Constituição, para terem novas eleições, para que os outros estados também tivessem representação no governo. Não houve nenhum conflito em São José, mas a cidade se tornou o caminho de soldados e também de provisões. Então, aqui em São José, embora a cidade não tenha participado ativamente da batalha, né, no front e tal, nós tivemos vários voluntários que foram para a batalha, as pessoas daqui faziam eventos, faziam rifas, faziam uma série de coisas para angariar fundos, para levarem para esse pessoal que estava lutando lá na frente de batalha. E todos os São José dos Campos, todas as outras cidades aqui do Vale, também contribuíram de forma indireta para esse conflito. Apesar das forças governamentais terem vencido o conflito, o movimento contribuiu para a redemocratização do Brasil e a nova Constituição, em 1934. Em São José ficaram histórias e registros, como no cemitério Rodolfo Comorec, onde ainda está o túmulo de Miragaia. Mas como um gesto simbólico, os restos mortais já não estão mais aqui, foram levados para a capital paulista. Basicamente, hoje o que se tem do Euclides Miragaia, que todo mundo conhece, é a rua, e o obelisco MMDC, muitas pessoas nem sabem que tem relação com o Euclides Miragaia, né. Então, apesar de que havia, nas décadas seguintes ao falecimento dele, toda uma movimentação em torno dessa história da Revolução de 1932, nós vemos que isso foi se perdendo também na memória da população, e que é muito importante sim, apesar, como nós falamos, ele não ter sido o único, ele ter sido parte de um contexto maior, é importante também nós sabermos a participação de São José dos Campos nesse momento histórico para o país. Legenda Adriana Zanotto